Até daqui a uns dois meses. O cara já começou a buzinar pra mim. Eu parei pra mulher atravessar. E de repente a rodovia... Aí virou uma confusão aqui. As carnes de sol aqui, ó. Parece mentira, mas o termômetro aqui marcou 41 graus. Tá calor. Eles nos contaram que a maioria compra as motos zero, paga o primeiro imposto. Olha aqui, galera. Até as aranhas são de boa aqui. O Zanin foi sacudir nossa coberta pra dobrar. Tinha uma visita. Mas foi embora, tô com ela embora. Eu não tenho que procurar o lado. Eu tava de boa. E foi. Te agradeço muito por tudo, hein? Também. O anfitrião é assim... 100%. Tá louco. Nós voltamos pra cá, a gente vem de novo. A gente vai... E aí, te desejo... Tchau. Te desejo uma Suzuki. Uma Suzuki. Quiserem, né? Tchau, Joaquim. Tchau. Foi um prazer. Foi um prazer. Não, a gente foi muito bem recebido aqui. A gente adorou ficar aqui. Se não, não teria voltado. Fizemos dose dupla. Era pra ficar duas noites e ficamos quatro. Tudo, tá louco? Quer ver a Suzuki? Tchau. Até daqui uns dois meses. Valeu, guria. Obrigado pela hospitalidade. Continui assim. Te achei até mais gordinha. Nossa. Valeu. Obrigado por ter recebido bem aí. Obrigado por terem vindo e obrigado pelas kitutas. Não, os kitutas. Era da erva, eu precisava da erva. É, erva mate. E era moída da graça ainda. Vou tomar chimarrão todo dia agora. Tudo que tá louco? Claro que tá chico. Tem que ser, né? Tem bastante coisa, né? Pode ser. Vai na água atrás, né? Vai na água atrás, né? Vamos, vamos. Salão, então? Qualquer coisa, vamos nos comunicando. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada. Tchau, Joaquim. Valeu, Sávio. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Bora pra estrada, galera. Hoje nós vamos em direção a Cocal. Ali a gente vai conseguir desviar daquela obra que a gente pegou na vinda para cá. Aí a gente vai até Cocal, depois sai em Piripiri. Tchau, é bonita essa região, hein? Indo pra Cocal. De Viçosa até Cocal. É só umas cochilhas e tudo na altitude. Agora são seiscentos e sessenta e quatro metros. Então ali tem uma cruz no topo do morro, ó. Lá em cima, ó. Ó, galera. E mudou a estrada agora. Estamos na parte que pertence ao Piauí. Já saímos do Ceará. É relativamente perto. Não sei quantos quilômetros nós andamos, mas é bem perto. Se não me engano, aqui é... Parece, é. Cocal. Se não me engano, aqui é Cocal. As pessoas têm que atravessar a espera. O cara já começou a buzinar pra mim. Eu parei pra mulher atravessar a rua. Sério que buzinou pra ti? Sério que buzinou pra ti? Ah, faixa de segurança, eles não param aqui. Pior que a rodovia passa bem no centro da cidade. Vai até o final dela aqui. Fila na farmácia. Fila pra tudo, rapaz. Gente, 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 gente. Bora. Bora no verde. Bora no verde. Olá. Eu cumprimentei o carteiro. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espera esse carro. Que é pra lá. Sim. O moço do posto começou a abastecer a tua moto, né? Daí ele chamou a colega. Ô, ô, ô. Olha, olha onde é que tem que ter essa moto aqui. Ele nunca tinha visto uma assim. Esses alemão se puxam pra fazer as motos, né? Tu tá louco? Uma estrada cheia de palmeiras. As cabras. Como tem animais soltos na pista aqui, né? Se pegar essa filmagem e botar dizendo que é o Chaco Argentino, passa. Eles vão achar que é o Chaco Argentino. Porque lá também tem muito animal solto. Só que a rodovia deu uma piorada pra lá. As rodovias do Piauí aqui são muito boas. Tô surpreendido. Sinceramente, parece que é a rodovia pedagiada. No nosso estado, só a rodovia pedagiada que tu encontra assim. Tá muito boa. Chegamos na cidade de Piracuruca. Vamos passar... Vamos passar meio por fora da cidade. Aham. Não totalmente. Ó, Piriri mais 47. Teresina 200. Piriri? Não, Piripiri. É isso aí, Piripiri. Aqui é o par e vem antes da carreta. Não, ela tá indo pro outro lado. Não vai. É, aqui a gente... Simplesmente vai passar por fora. Cidade é pra lá. Eu acho. Depois desse carro ali, ó. Operação tapa-buracos na cidade aqui de Piracuruca. É na mão mesmo. Aí eles passam o compactador e deu. O termômetro agora está marcando 33 graus. Quando ficamos parados lá numa obra, no sol quente, foi a 38. Em poucos minutos, 5 graus de diferença. Calor aqui no sertão, né, Alexandre? É loucura. E, de repente, a rodovia... Ai, virou uma confusão aqui. Eles estão arrumando algumas coisas aqui. Par e siga. Par e siga. E nós pegamos no siga. Mas que beleza. Eu vi que estava todo mundo indo pra contramão. Eu pensei, pô, tem buracão, né? Mas é só arremendo mesmo. E... Uma pasada no asfalto. A maquininha por cima. E tchau, tchau e benção. Operação tapa-buracos. É só paliativo. Aqui precisava de um recapeamento. Poucas estradas ruins, assim, aqui no Piauí, né? Pouquíssimas. Opa! Vou me afastar um pouquinho desse caminhão. E viemos! Tem gaúcho. Mas não foi aqui que nós paramos pra... Sim, foi aqui que nós abastecemos antes de chegar na amiga. Olha, foi esse posto, sim. Foi. Aí, galera. 5 reais e 9 centavos. 1 litro da gasolina. Sim, agora vamos botar aditivado. Porque 5 e 9 é comum. E aditivado é... 5 e 19. Ixa! Vamos encher o tanque com comum. Ah, aditivado. Bora! E depois de ter parado pra abastecer, nos hidratamos, comemos as bolachinhas e vamos seguir o baile. Provavelmente agora a gente faz o rodonello de Teresina. Vamos passar por fora de Teresina. É o mesmo caminho por onde a gente veio. Pois, lá no Tocantins a gente vai fazer a primeira parada novamente. Se tudo correr bem. Bora! Olha a carne de sol aí, galera. Conseguiu filmar? Ah, a carreta tá entrando. Nossa! A carreta na minha frente entrou, o carro também entrou. E eu fiquei olhando a carne de sol. As carnes de sol aqui, ó. Agora eu já tô na beira do lago. Aqui em Campo Maior, Piauí. E já estamos na BR-316, que sai de Teresina pro sul do estado. A gente veio pelo Rodonel. Passou longe da capital, da zona urbana. E agora aqui nós estamos na pista dupla. Por um tempo ela vai ser dupla. E aos poucos a gente vai começar a pescar algum lugar pra almoçar. Era meio dia e meia. Hoje dia 31 de janeiro de 2024. Ó, estamos chegando na polícia rodoviária. Polícia rodoviária federal. Não mostramos documento pra ninguém ainda, né? Vem que não precisa mostrar mais documento, né? Eles só entram no sistema e verificam. Só pessoal, alguém do DENIT aí fora o resto. Um cara lá dentro e deu. Ó, passar do lado, tio. Bora! Vamos refrescar, vamos refrescar. Estou querendo vender no quebra-mola, louco. Tem essa carreta aqui, o principal. Parece mentira, mas o termômetro aqui marcou 41 graus. Tá calor. Vamos, quando para, passamos numa cidadezinha aqui, ficamos parados no semáforo, atrás do caminhão, tá louco. E a ventoinha da moto, acho que ali deve estar marcando 55 graus. E aí, galera, já almoçamos, estamos aqui em Lagoa do Piauí. Isso é depois de Demetrio e Lobão, aquele lugar que a gente dormiu por 80 reais na iva. A gente parou aqui nesse posto, nesse posto de gasolina. Almoçamos, pegamos um pouquinho de ar-condicionado, porque aqui fora, incríveis 39 graus. Não sei se o vídeo vai mostrar, mas tá quente. Aí a gente vai agora pegar a estrada de novo pra tentar chegar no ponto mais alto. Daqui em diante a estrada começa a subir. Não sei exatamente em que ponto, mas aí começa a ficar mais fresquinho e talvez a gente tenha alguma chuva pelo caminho também. Estamos passando pela cidade onde conhecemos a Dona Neném. Foi naquele posto ali, né, Alexandre? Aqui a gente dobra à direita. Isso. É isso aí. Aí a gente conheceu a Dona Neném, que disse que o sonho dela era rodar pelo mundo nesses motão aí. Moto é isso aqui. A maioria não tem documentação. É. Os caras não têm carteira. Aê. Nós somos um ET aqui, né? É. É. Eles nos contaram que a maioria compra as motos zero, paga o primeiro imposto e depois não paga mais nada. Não sei se tem que comprovar que tem carteira na hora da compra, mas a maioria não tem nem carteira. Vão andando, vão andando. Por isso que na hora de andar por aqui tem que ter muito cuidado, porque eles se atravessam. Eles não ligam seta, não ligam nada. Tem que tomar cuidado. Hoje chegamos num calor extremo aqui no Nordeste. A gente chegou a 41 graus, né? Quero 43 a calor. É, pode ser. Parado. Mas era assim de matar. Então agora... Não, agora tá mais tranquilo, né? Eu não mudei no tremômetro, mas deve estar em 34, 35. É. Nós estamos aqui em Floriano, bem na divisa com o Maranhão. E na vinda pra cá, a gente passou por o Canto do Buriti. Agora, na descida, a gente vai passar por Bertolinha, que é mais perto. O GPS... Na ida, o GPS... Se você for por aquele outro canto, eu não vi quando vi, já tinha ido. Agora eu dei uma regulada nele. Igualmente, a gente chega até Bertolinha, se tudo der certo. Estamos aqui num posto de gasolina à beira da BR-230, na Transamazônica. Nós só pegamos um trechinho dela, uma parte asfaltada. E ela segue pro Maranhão. E nós vamos seguir pro sul. Ó, galera, nós estamos agora, saímos do posto, estamos aqui em Floriano. Se for reto, vai lá pro Maranhão. Tem um viajante na nossa frente aí, Road Lifers. Não ouvi falar ainda. Eles têm, porque eu tô vendo ali, Instagram. Ele abriu pra nós. Vamos, tio. Road Lifers. Tá interessante. Tô indo. A Rosane acabou indo reto lá. Eu ainda falei, eu falei errado. Ó, tá aqui o esquema. Eu acho que nós... Esquerda, depois. Direita e esquerda. Ó lá. Me viu? Direita e depois esquerda. Me viu agora? Aê. A Rosane não te perde. Eu preciso de ti. Viste? Tô lá. E aí galera, chegamos aqui na Cidade de Bertolini, Cidade Feliz, ó, Cidade de Feliz, aí sim né, ó, vai até a Igreja Matriz, que é ali, aí dobra à esquerda, aí eu amo Bertolini, legal a cidade. Aqui a rua fica um pouco mais estreita, estão quase chegando na pousada que a gente marcou, vai olhando assim. Tudo estreitinho, parece São Pedro de Atacama, vamos lá. Bertolini, a pousada é Itamaraty. O gurizinho cumprimentou. A galera, tá todo mundo, tá todo mundo fora agora, que é mais fresquinho. O pessoal tá gritando Bertolini? Ó, chegamos numa, nossa, o tamanho daquela igreja lá. Igreja bem pequenininha. O que foi? Ó. Ó o tamanho daquela igreja lá. Ó, a pousada é Itamaraty. Aham. Ali, ó. Aham. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Temos... Aí sim. Temos vaga aí? Temos vaga aí. Ah, cedo. Temos vaga aí até umas sete, sete e meia. Sim, antes. Mas tem lugar pra guardar as motos? Tem. Tem aqui atrás, é onde? É atrás. Tá, show. Se quiser dar uma olhada, é um quarto por dois? Pros dois, é. Dá uma olhada logo para o quarto, não. Tem ar-condicionado? Sim. Qual é o preço do casal? Esse quarto é 150 com café da manhã. E 130 sem café da manhã. E o café da manhã você serve que horário? Das seis às oito. Das seis às oito? Vamos pegar com o café? Sim. Hã? Então tá bom. Aqui fecha dez horas da noite, não tem problema pra vocês não, né? Fechar aqui... É, porque eu tô sem vigília, eu... Agora eu vejo que eu tô esperando dentro da São Paulo, Brasil, aqui... Aí eu preciso fazer isso. Aham. Aí eu vou descansar e depois eu vejo. Fechamos por 150 reais. Quarto com café da manhã, ar-condicionado. 80 reais é um preço irreal que a gente pagou lá também, né? É fora esse preço aí. Ó, agora nós estamos indo pra garagem da pousada. Vamos ver aqui. Onde é que será que é? Fica por aí. Olá? Não, é mais pra frente. É aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aqui, pode vir. Eu já abriu pra nós aí. Tá, beleza? Tá, tá tudo. Tá, sim? Tá, tá tudo. Fechou! E aqui é a hospedagem de hoje. Pronto? Isso aí. Ali não mexe, ninguém mexe nada, né? Não. Tranquilo? Tranquilo. Tá, eu não tranquei o baú da moto lá, mas... Então, tranquilo. Fica no meu controle aqui. Fica no controle aqui mesmo. Então, tá bom. Aqui é o seu dedo que eu saio de manhã. E aqui são as partes. E aqui é o nosso. Certo? Conectada? Sim. Não, não pega nada, mas beleza. Quem vai querer ver TV também, né? Vamos desmaiar na cama igual. E aí, já voltamos pro nosso quarto aqui, depois de fazer um lanche ali na praça, perto da igreja. Olha aqui, ó. Aqui são as regras do lugar que a gente tá. Isso aqui me chamou a atenção, ó. Proibidas alcoólicas dentro do hotel e qualquer dependência do hotel, incluindo a calçada. Fazer silêncio e proibido andar sem camisa também. Beleza, então? Vamos respeitar as regras. Tem umas instalações elétricas um pouquinho diferentes aqui que ele fez. Mas o ar tá funcionando. A cama tá confortável, Zé Zé? É, mas que eles não tem água. E o banheiro, como muitos lugares aqui no Nordeste, ele não tem água queixa. É só a ducha mesmo. Mas aqui as instalações que eles fizeram aqui. Mas beleza. E eu diria que valia uns 100, mas valei 150. É o que tem, né? Chegamos na boca da noite, não tem muito o que escolher. Se fosse água fresca, ia ter gente se banhando aí. É, mas você vê que a água termal, ó. Não sei se é enxofre exatamente o que é, mas tá acumulado aqui no chão. Realmente tem isso na água termal, na cordilheira tem isso também. Até lá.